Olá meus irmãos, tudo bem com vocês? Vim trazer uma mensagem aqui para o seu coração Está em Lucas 10, 38 Sobre a advertência que Jesus aplicou naquela época E a mensagem dele é para hoje também Olha o que está escrito lá Indo eles a caminho, entrou Jesus num povoado Olha só, é forte irmão isso aqui E certa mulher chamada Marta hospedou em sua casa Tinha ela uma irmã chamada Maria E estava sentada aos seus pés Ouvindo seus ensinamentos, olha só Maria estava aos pés de Jesus ouvindo os ensinamentos do mestre Marta agitava, um para o lado, para o outro Ocupava com muitos fazeres, olha só E aproximou de Jesus Não se importa que a minha irmã fique sentada aos seus pés Ouvindo seus ensinamentos E eu aqui sozinha Pede para ela me ajudar Olha o que Jesus falou Marta, Marta Quando você tem filho Pergunta para o seu avô, para a sua mãe Quando a pessoa repete o nome Fulano, fulano É uma advertência Cuidado 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 Jesus falou para Marta Marta, Marta Você anda muito inquieta Preocupada com muitas coisas Entretanto, pouco é necessário Ou mesmo uma só é necessária Maria Pois escolheu A boa parte E essa não será retirada Meu irmão, é forte demais É forte demais, meu irmão É forte demais, meu irmão Olha só isso aqui Jesus está falando que Maria Escolheu A boa parte Você sabe qual é a boa parte? A pergunta é Você está escolhendo a boa parte? Qual que é a boa parte? Alessandro Eu não sei qual que é a boa parte Você não decidiu Ficar aos pés de Jesus? A boa parte é O reino de Deus A vida Eterna O caminho é a verdade Essa é a boa parte Que Maria escolheu Maria escolheu isso O que você está escolhendo? A boa parte? Ou a pior parte? Irmão Você pode ter certeza Você pode ter certeza Você pode ter A melhor saúde Desse mundo Desse país Você pode ter Assim Ser o Que mais tem dinheiro Pode ser o Que tem mais prosperidade Porque prosperidade é uma coisa Dinheiro é outra Se você tiver mais dinheiro Dinheiro no banco Fala pra mim Quando chega A passagem pro outro plano Você vai levar o dinheiro? Essa saúde que tem aqui Vai levar? Não vai Então por isso Você tem que escolher a boa parte Talvez você está preocupado demais Com as coisas daqui Tem muitos fazeres Você está preocupado Pra lá e pra cá Pra lá e pra cá Você está igual Marta Mas pega o exemplo Que Jesus falou Faz igual Maria Esteja aos meus pés Escolha a boa parte E a boa parte Você sabe quem é Amém? Fica essa mensagem No coração Não escolha a pior parte não O mundo A humanidade Está escolhendo a pior parte Escolha A boa parte Que Deus te abençoe Até a próxima Até a próxima E aí Tchau Tchau Tchau